Música 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 O KAZU Música Chih aku T regarding us-andes Trophies Code AICIt Tava 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 Música 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 A gente Macedena está tentando. A gente principalmente hoje p turno aqui e www.bebertura.com Nos também espectáculos na peça e hoevejados a data de trabalho em farmers. Por toda certeza, soube que apoie a gente agora o tower a tentativa de observação o governo do mercado. A gente usa algo queיש. O que a gente atende lá para fazer isso? Não, eu não falo, mas tem que ir para dar cuidado. Eles devem pensar que eles saem grande. Eu não devo falar como é que a gente cê fica no leito. Ah, assim, o Senhor gostou do que isso? Não é que isso ainda não lhe faça? Sim. A gente não lhe fala assim, mas... A gente não lhe fala assim, mas a gente tem que fazer isso. Mas por assim que o Senhor a e-der, não lhe fala sozinha, mas a gente tem que aquela pessoa do que ela não atende. Deixe-me ver o que é o que se enviar. Para dar confiança, nós vamos tentar na frente. Nosso que o que nós vamos agora é? O que nós somos? O que nós somos? O que você vê que ia gravar? Você tem que ser a voz desculpa. Meu pai, você vê que é isso. Você não te vê que ia gravar. Você vê que eu sei quê? Papá! Papá, tuvi em frente? Você pode ser um alinhas? Agora o mais você vê que é um alinhas. ele era claro que era o juiz. Mas eu era muito interessante. Eu era de discussão. Mas pelos carregos que ele era um ponto de vista sobre a vida nesta a lei de ser um erro. Mas eu te cumprii, mas eu lembro de mimgente. Realmente eu estava no fim do mundo. comigo que foi isso que você quer ver com você. O que você quer ver se eu, você quer ver com você. Eu não sei se você quer dizer. É isso aí. Você quer dizer que eu não sei se você quer dizer. Mas você quer dizer que eu estou falando de você? Meu pai... Você quer dizer que você não está? Eu não estou com certeza. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Eu sei que é isso. Você é pronto para ver meu pai? Eu não conheço o propósito. Eu não conheço o meu pai, mas earth no meu pai. Eu não conheço o meu pai. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele está na casa, então Que elas estão na casa Ele está na casa Ele está na casa Mas o quanto deixa o filho, a gente não é Mas o filho Ele está na casa Mas o filho está na casa O filho deve acordar Ele está na casa Ele está na casa Porque este é um filho de todos eles. Sim, o mundo mais os filhos de hoje. O povo é intelectual. Ele nunca lembra, mas não é claro. Foi porque o povo aqui tem um filho de hoje? Porque a gente não tinha mais uma mulher com o senhor. Mas o seu pai também tem um filhos. Mas o senhor que eles entendem, porque ela só tem um filho de hoje. Que foi que ele queria aqui? Ele não é um filho de hoje. e mais. Um e-mé-nger-gós!